E aí galera, tudo bem com vocês? Estou aqui com mais um boxe, pacotinho de 11 do 11, que chegou com apenas 162 dias, então está bem legal o prazo dos correios, mas teve uma avaria aqui, mas acredito que não afetou, porque o produto está bem protegido, enfim, vou fazer a abertura aqui, enquanto isso se você não é inscrito já se inscreve, deixa aquele like e bora para o boxe do pacote perdido, isso aqui estava fora do fluxo postal galera, ele retornou e já constou como sendo enviado para mim, nossa, isso aqui eu estava querendo muito, olha a cacetada que deram aqui, isso aqui é um carregador da Aukey, é um powerbank, aliás, de 30 mil mAh e Aukey galera, Aukey é um dos melhores carregadores que eu tenho aqui e cabos USB é da Aukey, A Aukey é fantástica, eu adoro o Aukey, melhor do que os acessórios originais que vem com o telefone, a qualidade é bastante superior na minha opinião, e esse aqui ele tem o Quick Charge, aqui ó, Quick Charge 3.0, e tanto para carregar quanto para recarregar a bateria, então, ele tem o Quick Charge, tanto para carregar os equipamentos, quanto para recarregar o próprio powerbank, o que é bem mais rápido do que o normal, isso é muito bem-vindo, principalmente para um aparelho aí de 30 mil mAh, uma pancada aqui, graças a Deus não pegou no aparelho, foi na quininha aqui, acho que não afetou em nada, tem aqui o manualzinho galera, instrução, e aqui tem ó, a entrada micro USB, e tem também a entrada USB Type-C, que ela serve como entrada para carregamento do powerbank, ou como saída para recarregar algum acessório USB-USB, USB Type-C ou USB Type-C, mas ele tem também as USB padrões, que é a primeira, eu acho que é normal, que ela tem o sistema inteligente da Alky, e a segunda, ela é o Quick, ela possui o Quick Charge 3.0, deixa eu só dar uma olhadinha, o manual ele é, ele está aqui em inglês, então dá fácil de entender, aliás, a USB, a primeira USB aqui ó, é a Quick Charge 3.0, a segunda, o USB número 2, que é aqui, ela tem a sistema inteligente, que é o iPowerPort, está aqui ó, iPowerPort, ele detecta a voltagem do seu aparelho, quanto ele suporta receber de carga, e envia o máximo que ele suporta, sem queimar o aparelho, então está aqui ó, a entrada laranja é a Quick Charge 3.0, e a entrada verde é a, é a, entrada, a saída inteligente da Alky. Tem aqui um, um arranhãozinho aqui, uma sujeirinha, olha aqui a marcação, Quick Charge, ele é licenciado, então ele pode usar o Quick Charge 3.0 da Alky mesmo, não veio avariado, graças a Deus, e muito bem acabado galera, qualidade, muito, muito bacana, não tem carga nenhuma, ah, tem sim ó, ele tem aqui ó, lanterninha, esse aqui é um LED de auxiliar, que serve como lanterna, e, aqui, ele está aceso ó, ele está no verde, eu não sei, quanto indica de carga, deixa eu ver aqui, eu sei, se ele dá alguma indicação, é, isso eu vou ter que ver, ah, o, o, o manual, ele tem outros idiomas também galera, tem italiano e chinês, além do inglês, inglês, e tem, eu acho que russo aqui também, tem uma linguagem um pouco estranha, ah, tá, achei ó, então, se ele tiver rouge, que deve ser vermelho, ele tem de 0 a 30% só da carga, a cor verde, é, ele tem de 30 a 70% da carga, que é o que o LED acendeu aqui ó, ó lá ó, ele está verdinho, então, ele tem entre 30 e 70% da carga dele, e se ele acender na cor branca, ele tem entre 70 e 100%, está precisando recarregar aí, ele deve ter uns 50% aproximadamente de carga, pelo LED verde, na caixa, será que vem mais alguma coisa? vem, vem um cabo, para carregamento, cabo USB padrão, para USB Type-C, então já é para você fazer o carregamento rápido, já que ele é um, um power bank de 30 mil miliampéres, se você for recarregar na USB normal, dá certo? dá, mas vai demorar aí o dobro do tempo, aproximadamente, e esse cabo aqui, bem legal a qualidade galera, cabo da Alke, que é o, como eu já disse, é o melhor cabo que eu já tive, esse é um cabo simples, mas eu tenho um cabo, de nylon trançado, que eu comprei, deles, ele é bastante grosso, bastante robusto, esse aqui é um, cabo bastante simples, mas, é USB Type-C, ó, enfim galera, o unboxing de hoje foi esse, se você, não é inscrito ainda no canal, eu peço que se inscreva, se você já é inscrito, deixa aquele like, compartilha o vídeo, se puder, me ajuda ainda mais, eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo, fui!